Olá pessoal, vamos continuar mais um Let's Play Wakifu. Depois dessa atualização aí dos heróis, parece que as Phoenix não toda hora estão resetando a posição dos personagens. Então toda hora estão aparecendo em Astrubia. Então vamos colocar nossos heróis aqui, acompanhantes. Eita, as missões das guildas. Então... Os três, ok. Então vamos... Bora pra lá. Fazer a almanax de hoje. E... Três almanax de uma vez. Então... Último vídeo nós fizemos... O D... O... O D Bonta. Então... Hoje nós vamos fazer... O D... A Máquina que é o que falta... Das rodadas dos mercenários de agora. Então estamos quase terminando os mercenários das nações. Então falta bem pouquinho. Ah não, nós fizemos de a máquina da outra vez. Então agora é o D Bonta. Que nós enfrentamos a rainha da feiura. Ou a princesa da feiura. Então vamos lá pro Tope de Oco. Então... Quarenta e cinquenta... Ah sim... Pântanos. Agora é a vez dos pântanos. Os pântanos. Como não temos ainda. Então vamos só... Chegar aqui. As planícies tofulestes. Um pântanos... De canhas. O lugar que mais tem mosquitos... E chegamos... Aqui. Só conferindo... Se todos têm dinheiro para pagar... Você toma um tempo, então, 200 depositar e 200 retirar, pronto. Vamos pôr para organizar os itens também. Ok, por isso eu digo que eu não vou. Acabamos de achar mais um bugzinho. Então, vamos. Agora... Caramba, vou ter que dar a volta. Ele não vem por aqui. Agora sim. É só comprar as licenças. Um, dois, três. Então, deu certinho para cada um. Então, vamos ver os primeiros... Olha que milagre. Estamos fazendo rápido até. Primeiro diz, análise iniciada. O equilíbrio dos pântanos é muito frágil e baseia-se grandemente em sua taxa de acidez. Por isso, é preciso controlar frequentemente essas taxas para poder antecipar e tomar as medidas necessárias. Assinalei três pontos a verificar no seu mapa. Infelizmente, não temos aparelhos de medição e você vai ter que retornar aos bons e velhos métodos tradicionais. Mergulhe um dedo no lodo e prove. Ah, escove os dentes antes de voltar. Ok. E o segundo, Crash Bostodolodeiro. Fraco, a referência. Um lodacento é tão fofo quanto nojento, embora também seja muito ágil para fertilizar o solo, o que é indispensável ao cultivo do trigo dourado. Em Bonta, nós somos abençoados por termos o Crocobulio, como membro do nosso clã. O seu pântano, apesar de infestado em mosquito, é um ambiente propício ao desenvolvimento de pequenos e grandes lodacentos. Infelizmente, a presença dos lodacentos traz criaturas mais inconvenientes para nossa criação de pequenos montinhos viscosos, os escaras Bostodolodeiros. Eles secam os lodacentos e os transformam em bolas secas. Eles os fazem rolar até as suas covas, de onde extraem lentamente os minerais e nutrientes que são riquezas do lodacento, deixando apenas montinhos estéreis de poeira para trás. Não podemos tolerar que os pântanos de cânia se transformem em um deserto e que os lodacentos desapareçam de bom. Dê uma volta pelos lodossilgas e proteja os lodacentos presentes e remova a ameaça da escara. Então... Ok, ok... Temos um isolado aqui, então... Não! O dor é... E também não pegamos aqui do Polonistofo Leste, então vai ser um... Uma caminhada difícil. Por isso, prepare os Dragos Perus. Aliás... Ah, o Draco Peru já que está no nível zero... Já dá para substituir... Que chance não podemos encontrar aqui? Não, ainda não. O nosso grupo aqui precisa... Eu posso comprar com o meu grupo principal ali, dos Shards principais. Mas daí, não tem graça. Temos que fazer evoluir aqui. Ah, cadê ele colocando o dedinho ali? Ok... Pra cá... Na verdade... Mas só se abrir... Certo... A tratequisa deles é... Arr... Seguindo de... Água... Agora nós vamos aqui... E... Não tem desafio, então não tem problema. Aqui, para pegar... Dando a distância... Enfraqueceu bastante. Vamos... Aqui... 46... 42... Isso... É... Aí... É melhor... Aqui... Um aqui... Outro aqui... Ah... Não deu peito... Ah... Mas... Ela consegue alcançar... Ok... Paladino aumentou de... O nível de habilidade. Vamos aproveitar aí... E... Me relembrar desse... Tragopeiro... Então... Agora... Nós temos que ir até... Pra... Cá... Esse aqui é o mapa... Apesar de... Ele tá escalado ali... Vai até... Rapidinho... Agora... Fechamos... Um segundo... Aqui... E tranquilo Podemos pegar o Drago Peru Daqui E seguir Pra cá Pra esse Vou dar sento aqui Aqui tem umas Caras vermelhas Deixar a buceta um pra cá E os Os dois mais low level aí pra cá Você também deu uma lambidinha E vai vir pra Atacar Boa Já tá numa distância boa Então é só Bom, bom, muito bom Eu vou usá-lo Aqui pra tentar Atrair Dois células E aqui E aqui empurra E aqui empurra Dois células Ok Ok Tá deixando ele bem mais perto Tá deixando ele bem mais perto Então Vai ter que pisar aqui E mais Matamos daqui Ótimo Ótimo Bom, bom Agora a próxima parada Aqui Vamos lá Vamos lá Inspecionar Inspecionar Ok Ok Aqui Tranquilo Tá por aqui Tá por aqui Onde que vai Esse barco Cadê Onde que vai Vai Esse barco A princípio Não vai pro lugar Nenhum Ou bugou Com um sistema De heróis Também é possível Aqui Acredito que Esse seja O último Vou deixar Qual é o primeiro É esse Mas a buceta Pega De longe Podemos colocar Aqui O nosso Helio Ali Não atrai Opa Passou Demais Uma recuada Aqui E Fuzilaria Tá lá embaixo Tá lá embaixo E Não 2 MP Agora eu Abus E Missão Concluída Não é isso Pessoal Terminamos Mais um Mais um Vídeo Aí De missão Dos mercenários Aí Mercenários De monta Nas planícies De canha Então Nos vemos Nos vemos Nos próximos Vídeo E Até mais Vídeo 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 Vídeo